Notícias agora de Piuí. Comerciantes de Piuí estão sendo alvos de ligações de golpistas. Esses golpistas estão se passando por agentes da vigilância sanitária do município. O repórter João Vítor Emanuel conversou com o coordenador de vigilância sanitária, Moisés Veloso, que deu detalhes sobre as ocorrências. Nós recebemos alguns telefonemas desses figurantes que não são fiscais sanitários, com o nome fictício de Lucas, e que através destas ligações estão pedindo documentos pessoais, às vezes até trazendo uma notificação de irregularidades de uma forma verbal, e isto chegou até a vigilância sanitária. Portanto, nós temos dois documentos oficiais, que é o termo de responsabilidade fiscal, e a solicitação do alvará inicial. Então, nós temos esses dois documentos preenchidos pelos proprietários de estabelecimentos. Então, não há nenhuma razão para que eles venham fornecer os dados pessoais, haja vista que a vigilância sanitária tem o domínio de todas estas documentações e todos os dados pessoais de todos os estabelecimentos. Outra coisa, nós temos outros órgãos fiscalizadores e que adentram os limites do município de Piuí, como o MAPA, o IMA e a própria Secretaria Regional de Passos. E a porta de entrada para estes órgãos fiscalizadores é a vigilância sanitária. De modo nenhum, estes órgãos, por uma questão de ética, eles vão diretamente a qualquer estabelecimento comercial ou de saúde. Mas, primeiramente, eles batem na nossa porta para que, em conjunto, nós venhamos ir até ao estabelecimento, quer de alimento, quer de saúde. Certo, Moisés. E esses golpistas, eles pedem os dados aí dessas empresas? E eles pedem algum dinheiro ou somente dados? Qual que é a intenção deles? Inicialmente, dados. Para que, através destes dados pessoais, eles possam fazer quaisquer outras coisas que nós não sabemos. Mas, nós deixamos aqui uma advertência que Lucas, que é o nome que tem sido usado para estes telefonemas anônimos, ele não existe e não está no nosso meio. O quadro de fiscais sanitários aqui em Piuí, são quatro agentes que se chama Jéssica, Marita, Flávio e Moisés. Certo, Moisés. E quais foram as procedências que vocês tomaram a partir disso? Orientamos aqueles que receberam o telefonema, imediatamente desligar o telefone e não levar adiante esta conversa fiada. E nós, ao recebermos a denúncia da parte deles, orientamos, desde já, chamando a rádio, chamando a imprensa, para que todos possam estar cientes daquilo que é um golpe e não é uma ação da vigilância sanitária. Perfeito. Então, nenhum empresário até o momento foi injuriado aí? Não. Não porque de imediato a cidade de Piuí, ela não é tão grande e os agentes sanitários são muito bem conhecidos. Então, toda a população, juntamente com os estabelecimentos de saúde e os estabelecimentos de alimentos conhecem muito bem a nossa procedência acerca da nossa atitude em relação a qualquer notificação ou pedido a ser feito. E para o esclarecimento a toda a população, principalmente aqueles que estão cadastrados conosco, porque todos os dados pessoais são mantidos em sigilo para que assim nós possamos trabalhar de uma forma honesta e confiável para a população.